E o passe não foi bom, veio o chute, que defesaça incrível na agilidade. Escanteio pra dentro da área, não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil pro goleirão. Thiago Silva. Olha o gol! Pegou na trave e entrou! Gol! E a sorte ajudou, Caioba. Poderia ter pegado na trave e saído. Ele levou sorte sim, Thiago. Mas também teve méritos. Bateu muito bem na bola pra tirar do goleiro. Maro! 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 Marvel